Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês hoje né galera Galera, hoje já estamos no padronamento de estrada aqui galera Pipinha tá na frente molhando o bordo aí ó Tá numa umidade boa né, que deu uma chuva aí essa noite Mas já tá seco já galera Aí o Pipa tá indo molhando ali ó A 170 tá ali cortando ó É a Evo Aí eu tô indo na leira aqui Aí aqui eu tava no corte também Aí agora foi o Gil do na leira, aliás do corte Nós estamos aqui ó, vamos na leira aí ó Tô com o pneu aqui Puxando Esses pneus aqui galera, é problemático hein E assim minha lâmina já tá comida no meio Aí eu tô aqui pra acabar de comer ela pra trocar a lâmina amanhã Amanhã não na segunda Pra arrapar umas bases ali né galera Então vamos lá, vamos seguir aqui Vocês acompanham a gente aí galera Bom galera, seguindo aqui né Como eu falei pra vocês, o Gil agora tá no corte aí Então cada um pegou um pouco no corte né E assim, ali atrás o Pipa tava olhando pra nós Só o bordo aí Na beiradinha Pra gente pegar um pouco mais de umidade Porque a chuva que deu aí Assim, não foi um chuvão Lá na cidade choveu bem É... não teve como eu mexer na base lá galera Que eu tinha um pedacinho pra bater lá da... Da base Não deu pra bater Né... Aí vai ficar pra segunda-feira Mas aqui no trecho Que choveu bem menos tá Aqui lá nas estradas Então choveu bem menos Mas assim ó Com uma molhadinha Que o caminhãozinho tá dando aí Já dá uma diferença muito grande né E já tá com umidade boa Então assim Dá pra fazer o serviço tranquilo E como aqui é só cascalho galera Então ajuda bastante Aí ó Aqui o certo O certo era da... Dois tombos Dois passes Como muitos falam aí né Aí joga pra direita ali Depois devolve pra cá Mas a gente tá pegando a leira Que já tá na beirada aí ó Tem uma leirinha aí A gente tá pegando ela e Jogando pro outro lado Entendeu? Por quê? Porque a galera aí Veio aqui na... Uns dias atrás aí Tá muito seco Cheio de costela Deu só uma raspada Dali pra cá E deixou a leira aqui Então a gente tá pegando ela aqui E devolvendo ela pra... A direita ali né Mas a hora que der Deu outra chuva Então umidade boa É pegá-la de volta E trazer pra cá Então assim É só pra... Fazer uma melhorada A estrada já tá boa Mas... Vamos dar outra melhorada Nela aí né É isso aí galera Bom galera Quero conversar com vocês um pouquinho Sobre a questão da... De máquina né É... RG 170 Evo GD 655 É... 140K É... A 670G da Jondi Galera 140K Trabalhei muito pouco com ela né Não posso falar muita coisa Porque a gente trabalhou pouco com ela Mas força demais né galera Que nem quem conhece 140K Sabe bem Do que eu tô falando Agora vamos falar da... Da... Da RG 170 B Série Evo E a... A 670 da Jondi É porque eu trabalhei Trabalhei 30 dias Com a máquina do Gildo E trabalhei 30 dias Com a 670 Com a Jondi Vamos lá É... Entre... Entre GD RG E Jondi Qual é melhor? Galera Sem sombra de dúvida Inconforto É... Força É... Estabilidade Agilidade E tudo mais A Jondi Tá? A Jondi Você trabalha o dia todinho Com ela Chega de tarde Você não tá cansado Entendeu? A RG Né? Do Gildo aí Você cansa um pouco A GD Você cansa menos que ela Tá? Bem menos Mas ela cansa mais que a GD E que a Jondi Tá? É... Força entre as três Jondi RG 170 E GD 655 A Jondi 670G Tem mais força A única coisa que a Jondi Judia bastante É... Se você forçar a máquina um pouco Mais do que deve Ela ou vai desligar a transmissão Né? Cair neutro Ou ela vai É... Desengatar Né? Aliás Desengatar Ou cair pra primeira Ou seja Vai voltar pra primeira Então assim A Jondi Não adianta o operador Querer Dizer que ele vai Vai judiar da máquina Me engano dele Ela não vai deixar Tá? Porque ela tem esse sistema aí Pra evitar mesmo Que o operador Force ela Tá galera? Então assim É... Em termos de qualidade Galera Qualidade Jondi tá Tá superando tudo Hein? Tá uma máquina reforçada Uma máquina confortável Uma máquina de força Né? E assim Não tem o que dizer Né galera? É... Jondi Eu tô pra dizer pra vocês aí É... Só talvez Posso acreditar Que a 140K Tenha mais força Que ela Tá? Não vou Não vou dizer muita coisa Mas eu creio que tem Agora em conforto A Jondi Tem bem mais Que a 140K Tá galera? Isso aí não adianta A gente nem questionar Tá? Agora Visão Entre as três Tá? Jondi É... RG E GD A GD tem muito mais visão De lâmina Que qualquer uma das duas Tá? A visão da Jondi É melhor que a RG Bem melhor Tá? A GD Tem uma visão A gente tem uma visão Bem melhor que a Jondi Não tem nem comparação Né? Isso porque a gente tem Tudo aqui ó Né? Essa cabine diagonal aqui Ajuda demais o operador Né? Então são essas Particularidades Né galera? É... A Jondi Tem muito bico Pra engraxar Na dianteira Né? Na lâmina Não tem quase nada Só os braços aqui De suspensões De elevação Deslocamento Né? São só esse aí O munhão Aí embaixo da lâmina Não tem nada No Ripper Da Jondi Não tem nada Pra engraxar E a Jondi Tem Bico de engraxadeira No meio Tá? Na articulação Tá? E é isso galera Até o Silvio Me perguntou hoje Sobre isso O que que eu Posso falar Da Jondi Né? A diferença Da Jondi Da RG E da GD Agora Entre GD E RG A GD Tem bem mais força Tá galera Não adianta Nem comparar A RG É uma excelente máquina Não é indiscutível Tá? Mas A GD Tem mais força Tá? Tem mais força Né? Não se compara Até aqui ó Eu tô de terceira Né? Ele tá cortando De terceira também Né? Então não tem Ele tá no corte E eu tô na leira aqui Né? Então não dá pra comparar Mas em questão de força A GD ganha da RG Eu no meu ponto de vista A 670 Jondi Tem mais força Tá galera? Tem mais E é isso aí galera Só pra tirar a dúvida Da galera aí O Silvio me perguntou Hoje o Silvio patroleiro Né? Aí eu falei Ó Silvio Eu vou fazer um videozinho Nesse Tecer nesse comentário Né? E aí agora Como a gente tá Tô fazendo ela Bem de estrada Aqui eu tô Comentando Tá ok galera? Tô fazendo ela 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.